Música Parece que a novela dos ônibus intermunicipais está chegando ao fim. Em Nova Friburgo foram definidos locais para embarque e desembarque de passageiros no centro da cidade. E a gente vai acompanhar agora aqui ó, na tela do SBT Cidade. Pode rodar. O secretário de ordem e mobilidade urbana convocou uma coletiva de imprensa para divulgar a nova determinação. Três pontos de ônibus de linhas intermunicipais vão ser implantados na cidade. Um, atrás do clube de xadrez, para embarque e desembarque de passageiros das linhas da rodoviária norte. Outro, embaixo do viaduto, também para embarque e desembarque de passageiros, mas das linhas da rodoviária sul. Outro, aqui ao lado da igreja luterana, apenas para embarque das linhas Cachoeiras de Macacu, Rio das Ostras e Macaé. As empresas gostaram da posição e também, como nós tivemos uma audiência pública também na quarta-feira, foi atendido também em algumas reivindicações que foram feitas lá. Então, achamos que dessa forma a gente vai conseguir não resolver o problema de todos, mas achamos que assim todos vão ser atendidos. O novo sistema começa a valer a partir da meia-noite do próximo sábado, dia 11 de julho. A construção e manutenção da cobertura dos pontos é de responsabilidade das empresas de ônibus intermunicipais. O mais rápido possível foi pedido que seja confeccionado esses pontos de ônibus. Outra determinação da prefeitura é que todas as empresas contratem funcionários para a função de trocador. Tudo para agilizar o embarque e desembarque de passageiros. Eu não sei não, né? Ao invés de voltarem atrás e autorizarem os ônibus a pararem onde eles já paravam, criaram agora uma nova rota. Esses ônibus vão passar, por exemplo, pela Moisés Amélio para poder fazer essa parada ali por baixo do viaduto, vai complicar mais ainda. Agora uma ação que poderia melhorar o trânsito e ninguém faz nada é, por exemplo, criar uma onda verde nos sinais. Por que ninguém faz nada? Acho que é porque não tem especialista à frente do cargo, né? Não tem especialista, é pura política. Outra coisa também, um monte de bacanas aí que levam seus filhinhos para as escolas particulares, param onde querem para deixar os filhos nas escolas, criam todo aquele engarrafamento, aquele congestionamento e ninguém faz nada, né? Mais uma coisa que poderia mudar. E olha a gratuidade feita pela FAO, levando os passageiros de linhas municipais, intermunicipais para as rodoviárias do município, termina no dia 10. Vale ressaltar isso aí. E olha a gratuidade feita pela FAO.